Olá, galerinha! Hoje nós vamos abrir a sala de estar da Tati. Essa aqui vem com sofá, rosa e lilás, vem com outro sofazinho pequeno, tem mais um sofazinho pequeno aqui. Aqui tem uma estante de livros. Olha que legal, para ela ler bastante. Aqui também tem uma mesa e aqui um rec, para a gente poder colocar a televisão. Então vamos abrir? Ah, primeiro vamos ver aqui atrás como é o desenho. Como vai ficar a sala de estar? Olha que legal, o sofá grande, dois pequenos, uma mesa, a estante e o rec para colocar a televisão. Então vamos abrir? Vamos lá. Olha, ficou um sofazinho lá dentro. Olha, o primeiro sofazinho. Agora vamos retirar as peças daqui, né? É só a gente tirar esse papelão, levantar, para as peças poderem sair. Saiu a mesa. Agora vamos retirar aqui o rec. O rec com a televisão. Agora vamos pegar o sofá maior. Ih, o sofá maior. Agora aqui vamos tirar a outra poltrona pequena. E agora vamos pegar aqui a estante de livros. Vamos colocar isso aqui de lado. Vamos deixar a caixa da Tati aqui atrás. Agora vamos arrumar a sala de estar dela. Como que ficaria legal? Eu acho que ficaria legal assim. Sofá grande aqui. Com a televisão. Não, acho assim. Televisão aqui. Né? Sofazinho pequenininho aqui. E o outro aqui. A meiazinha de centro. E podemos colocar a estante de livros aqui. O que vocês acharam dessa arrumação? Acho melhor chegar um pouquinho para lá, para dar para ver melhor a estante de livros. Quem sabe colocar os dois sofazinhos assim, né? Para que a gente possa ver melhor como é que ficou a arrumação. É, ficou muito legal mesmo. Nos próximos vídeos nós vamos ver algumas bonequinhas brincando nessa sala de estar. E nós podemos transformar ela colando adesivos de outros personagens. Para que ela fique mais bonita ainda. Não seja apenas Rosa e Lilás. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Não esqueça de clicar aqui, dê um joinha. E curta o nosso canal para você ver os próximos vídeos, tá bom? Beijo, galerinha. Tchau! 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 Tchau!